Fala galera, beleza? Pra nós aqui de novo, hein? E hoje a receita é um bombeirinho de boteco. Aquele vulgo sangue de Dalila. Você sabe fazer um bombeirinho? Sabe mesmo? Tem certeza? Se não sabe, vai aprender o meu bombeirinho. E antes de mais nada, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, mande suas sugestões, ativa o sininho e não esquece de seguir a gente lá no Instagram. Beleza? Bora misturar tudo isso e animar essa festa. Cadê o pé de pano? Não chegou ainda? Tá sabendo da história que o pé de pano tá envolvido com um jogo de azar? Hein? Diretor, tá sabendo alguma coisa? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não tapa o cara nessa parada não, né, alemão? Olha lá isso, dá cadeia, hein, meu? Então, galera, nossos ingredientes já estão aqui. O alemão já deixou tudo prontinho pra gente, hein? É o seguinte, vamos precisar. 100 ml de groselha. O suco de meio limão. Uma colher de açúcar. Uma dose e meia de cachaça, tá? Ou pinga, quem preferir. Uma coqueteleira pra mexer tudo. E gelo, ok? Bora misturar tudo isso? Vamos para o preparo. Coqueteleira. Primeiro, o suco do limão. Minha groselha. Quatro pedras de gelo. Uma colher rasa de açúcar. E uma dose e meia de cachaça. Lembrando que a minha dose eu tombo a garrafa e conto até quatro, hein? Agora é só misturar tudo isso e correr pro abraço, galera. Bora misturar? E aí, alemão? Pé de pano já chegou, né? Pergunta pra ele onde ele tava, alemão. Pergunta pra ele. Galera, se liga na cremosidade. E aí, pé de pano? Chega mais, meu camarada. Vem experimentar essa delícia. Pé de pano? Pé de pano? Tá bonitão, hein? Pé de pano? Tá ganhando dinheiro por aí, hein? Você anda fazendo as suas horas vagas, hein? Pé de pano? Hein? Espero que não seja nada ilegal. Mas é o seguinte, galera. Lança essa na sua festa que você vai se dar bem. E antes de mais nada, dá um like no vídeo. Se inscreva no canal. Mande suas sugestões. Ativa o sininho. Serve a gente no Instagram. E é isso. Se beber, não dirija. Abraço, galera. E até a próxima. Cuidado por onde você anda, hein, meu amigo? Não veio nenhuma piadinha aí, não, meu velho.